Vocês, vocês também estão estranhando. Lucas, você já não terminou sua mini série de Brookhaven? Sim, terminei, terminei, né? Sendo que hoje, eu vi aqui que tinha uma nova atualização do Brookhaven. Que é dessa moto aqui e também do novo, na nova casa que é a casa foguete. Gente, então, já deixa o seu like, se inscreva, então já vamos pro vídeo que a gente já tá começando. E vê o nome da moto política, gente. A gente tá na política, a gente tá tendo ir pra cá. Gente, só tô usando essa moto por precaução, né? Porque se a gente for embora, vai demorar sete horas. Escuta o que eu tô dizendo. Gente, sai da frente pra não atropelar vocês dois. Sai da frente da rua. Não, tem que ser um lugar alto. Aqui não, porque aqui não tem frente de casa. Tem que ser um lugar livre. Aqui pode até ser. Vamos lá, vamos ver aqui a nova atualização. Vamos ver se encontramos pra casa do foguete. Cadê a casa foguete? Casa foguete. Oh, casa foguete. Cadê o nome? Achei. Casa foguete. Agora, vamos descobrir o que é que tem dentro dessa casa. Quer saber onde é que é a entrada? Ah, a entrada é aqui. Vamos começando logo assim, né, pessoal? Pela entrada. Ei, filho, eu sou o dono da sua casa, Vitão, né, gente? Uh, gente, já começa assim, ó, misterioso. O que é que é pra cá? Vamos logo comer assim. Aqui é o quê? Vamos ver. Aqui não é nada, gente. É só enfeite. Meu Deus, eu tô com medo de cair lá no abismo, né? Lá embaixo. Então, vamos aqui, ó. Vamos subir. Vamos subir. Subir. Descemos agora aqui. Aqui deve ser o ponto do... Gente, vou cair aqui. Ó. Aqui já é a base do foguete, né, pessoal? Aqui é bem engraçado que eu vou... Um negócio... Vamos subir. Boa aí, foguete, que eu quero ver. Vamos subir. Eu já conheci esse lugar já. Vamos para o próximo lugar. A esvalidização de Brookhaven é massa, gente. Gostei. Vamos lá. Aqui já é o começo de volta. Aí começa o jogo. Então, vamos lá. Sobe o elevador. Estamos aqui em cima, né? Nossa, gente. É tão alto. Vamos ver o que é que é aqui. Será que tem aqui de escaneio? Caramba, a gente entra. Não tem como não. Então, vamos para o próximo lugar. Aqui tem como entrar, né? Ah, não. Mas aqui já é o elevador. Nossa. Não sei que milagre não cai desse negócio. Glória a Deus, aleluia. Uh. Gostei. Ó, essa casa aqui em cima é bem legal. Vamos descer. Vamos descer. Agora eu quero saber onde é que é a entrada da casa, gente. Porque eu quero fazer alguma coisa nessa casa. Só aqui, ó. Só andando de volta. E aí, chegamos aqui dentro da casa. Aqui no começo a gente vê o quê? Oxigênio, pessoal. Aqui é o oxigênio da nave. Vamos abrir tudo, né, gente? Já que eu não sei o que é que tem. Vamos agora descer para ver o que é que tem, né, gente? Eu sou curioso. Uh, o que é que é isso aqui, gente? Vamos descer tudo, né? Já que eu sofri. Aqui é como se fosse a base tutela, né? Do foguete, por exemplo. Já que aqui é muito alto, vamos assim. Gente, eu tô com medo de cair do nada. Filho, você pula. Não! Meu filho, como é que você sai desse lugar? Eu quero sair. Só entrei aqui porque eu sou curioso. Pula. Agora sobe. Glória! Aqui já sai, né, gente? Então vamos subir para ver o que é que tem aqui em cima. Uh, aqui já é a comida, gente. É a parte que eu mais gosto. Vamos aqui, ó. Sentar na mesa. Eu conto o que tem. Aqui, ó. Oxigênio 100. Dano 0. E o fuel, que significa combustível, está 100. Vamos comer alguma coisa, né, pessoal? Aqui na geladeira, né? Vai aqui, né? Que tem alguma coisa. É um... Como se diz... Uma barrinha, né? De chocolate para matar a fome. Uh, isso aqui é o quê? Ó, gente. Isso aqui é como se fosse uma cama, né, gente? Aqui, ó, médico. Gente, eu tô dormindo. A gente já tá fechada. Vem cá. Peraí. Pronto, pessoal. Voltamos. Tchau, gente. Boa noite. Vou dormir. Tô brincando, gente. Me acordei. Agora vão... Pra onde? Aqui o oxigênio 100. Dano 0. E combustível.